Música Voltamos com o Taroba Rural, daqui a pouco você vai saber onde é que nós estamos produzindo o programa de hoje, né? Onde é que a gente acampou para poder fazer o programa deste domingo. Lugar bacana, né? Agradável, estou gostando muito. A gente segue agora com o programa para falar sobre o plano estadual de bovinocultura. Foi lançado no mês de agosto e tem disseminado algumas reuniões pelo interior do estado do Paraná. Na semana que passou, no Sindicato Rural Patronal de Cascavel, teve um encontro e a gente foi lá para conferir os detalhes deste programa. Olha aí o nosso quadro Apoio ao Produtor. Música Seu Renato é pecuarista desde sempre, um negócio de família. Hoje aposta no Angus e sabe que precisa de investimentos para garantir retorno. Eu acho a pecuária um muito bom negócio. Lógico, temos que ter investimentos, tanto por parte do produtor, nós produtores, e por parte do estado também. Então esse programa que está sendo implantado aí, eu acho que o produtor tem que acreditar, tem que investir e o estado também tem que fazer a sua parte. E dá para apostar na pecuária sem largar mão da agricultura. Se nós colocarmos hoje na ponta do lápis, tanto você plantar soja como ter abovino cultura, os dois são bons negócios para se ter numa propriedade. Não só um ou não só o outro, mas os dois, né? Para que se possa fazer um ciclo virtuoso dentro da propriedade e é o fator do ganha-ganha. Este foi o assunto tratado em um seminário, realizado no Sindicato Rural Patronal de Cascavel pela FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Foi apresentado o plano integrado da bovinocultura, lançado ainda em 11 de agosto pelo governador Beto Richo. Nós estamos fazendo agora, após o lançamento do plano pelo governador do estado no dia 11 de agosto, agora nós estamos fazendo seminários regionais para compor justamente comitês regionais nessas regiões, para que esses comitês tenham capilaridade. Nós, do Comitê Gestor Central em Curitiba, possamos estar em contato direto com o setor produtivo através dos comitês regionais, para aí podemos aplicar as ações que nós estamos prevendo. Uma das ações é a análise de solo para trabalhar na melhoria da qualidade. E o resultado é o que o seu Gelson tanto espera. Aumentar a quantidade de animais na mesma área que o produtor tem hoje, sem tirar dinheiro do bolso e adquirir novas áreas, e sim aproveitar o que ele tem, que ele já usa, ao invés de ter duas, três ou quatro cabeças de animais, com tecnologia nós vamos colocar seis, sete, às vezes até oito cabeças no mesmo espaço. Saiba agora como fechou a cotação do boi gordo. O frango em Cascavel, R$ 147,00, arroba, R$ 146,00 em Londrina e R$ 148,00 em Paranavaí. O frango em Cascavel, R$ 2,29 o quilo. Em Toledo, R$ 2,30. Em Morama, R$ 3,00. O suína em Cascavel, R$ 3,54 o quilo. Em Londrina, R$ 3,80. Em União da Vitória, R$ 4,00 o quilo. É o nosso quadro Sítio na Cidade, que está ganhando força, espaço, caiu no gosto aí de alguns agricultores e também das pessoas que moram na cidade, claro, que tem uma hortinha, que tem um cantinho lá. Se você quer mandar fotografia para nós também, daqui a pouco você vai saber como. Faça como a Janete Wanda Asman, ela mora na colônia Melissa, em Cascavel, e mandou essa fotografia aí. Ó, a gente está na época das orquídeas, né? Ela mandou uma fotinha só, eu queria ver mais, viu, na Janete, mas é linda. Olha que lindas essas orquídeas que a Janete tem na propriedade dela, na colônia Melissa, em Cascavel. Janete, obrigada pelo seu carinho, por ter enviado essa fotografia para nós. Fiquem muito felizes, tá bom? Obrigada pela sua audiência também. E se você é de alguma parte do estado do Paraná, quer mandar fotografia para nós também, veja como você pode fazer isso. O nosso telefone é o 45 3220 1100. O e-mail, sirlei arroba tarobá ponto com ponto BR. Na internet você nos encontra no youtube ponto com barra tarobá rural. E no facebook ponto com barra sirlei benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. Legal, e se você quiser usar esses mecanismos aí que você acabou de ver para convidar a nossa equipe para ir até a sua propriedade, para gravar o programa, pode fazer também. É o que a gente veio fazer numa propriedade rural, as margens da BR-467, em Sede Alvorada. É distrito de Cascavel, mas também bem pertinho de Toledo. Obrigada pela família que nos recebeu aqui, nos acolheu prontamente nessa linda propriedade aqui em Sede Alvorada. Um abraço para eles, eles nem quiseram aparecer, são meio envergonhados, mas abriram espaço aqui nessa propriedade maravilhosa. Para você, um bom domingo, uma boa semana de muito trabalho, de muita perseverança. Eu fico por aqui. Tchau, até semana que vem.